E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 174 galera, da nossa amada, querida série sem FIFA Points e de primeiro dono, que eu somente utilizo dentro de campo jogadores de primeiro dono, não posso comprar jogadores para usar dentro de campo. E muito obrigado a todos que acompanham, seja em live ou no YouTube, sempre vai pro YouTube o vídeo com os melhores momentos da live, né, então eu faço live todo dia, o link tá aqui na descrição a partir das 9h15 da manhã, horário de Brasília, durante todo o dia, e depois os melhores momentos são compilados, são escolhidos ali e vão pro YouTube no dia seguinte, então meu muito obrigado pelo feedback, pelo apoio de todos, tamo junto, muito obrigado mesmo, vocês moram no meu coração. E galera, hoje é sexta-feira, hoje é dia 20 de março, é dia da gente começar a nossa WL, não tem muito o que eu mostrar pra vocês, duas coisas venderam aqui da nossa lista de transferências, foi o Insigne e esse jovem aqui, o que não vendeu, eu vou dar uma relistada pra ver se vende novamente, se vende pela primeira vez, né, porque sempre que a gente dá o relist, a gente consegue vender uma parte. Estamos com 808 mil no caixa, tamo muito bem, não tem muito no que investir, galera, as forragens estão altas há alguns dias, então não tá no momento de comprar, por isso que eu tô deixando o dinheiro parado. Eu poderia fazer trade de formiguinha, mas eu não gosto de ficar lotando cemitério, porque aí eu não posso abrir pack, então eu prefiro investir parte dessa grana no farming, hoje que a gente não vai ter que fazer swap, a gente vai voltar a fazer o farming, né, porque a gente ficou muitos dias sem fazer farming, porque precisava fazer swap em muito jogo, né, mas hoje a gente volta e é isso, a gente vai arrumar aqui, galera, rapidinho o time pra WL, e quando tiver tudo pronto, eu volto. Galera, o time tá pronto, então, vai ter a estreia do Vidal em relação, né, a WL passada, é a cara nova do nosso time, então tá todo mundo com 10 de química, com exceção do Sérgio Ramos, que está com 7, porque é o máximo que ele consegue por estar fora de posição, e in-game, galera, eu voltei pra 4-2-3-1 aberta, né, aliás, ah, eu voltei no outro, eu voltei no outro elenco, então já vamos fazer isso agora, eu vou voltar pra 4-2-3-1 aberta, galera, e aí eu até mostro as minhas instruções pra vocês, porque eu testei a fechada, não deu certo, não deu liga, eu fui mal, não conseguiu elite, então eu vou voltar pra 4-2-3-1 aberta, as minhas instruções são muito simples, os laterais eu coloco pra ficar na defesa, os volantes eu coloco ficar na defesa, interceptar, passe, os dois, porque quando eu quero que eles subam, eu subo manualmente com eles, no Messi eu coloco pra aproximar, no Neymar eu coloco pra aproximar, o resto eu deixo tudo no padrão, o Kaká eu coloco ficar no ataque e manter posição, interceptação conservadora pra ele cansar o mínimo possível, e o Eusebio ficar no centro e pivô, galera, é isso que eu faço, eu vou fazer a mesma coisa aqui no ofensivo, né, vou mudar o esquema pro 4-2-3-1 aberto, que realmente é o que eu rendo mais, porque depois que eu mudei pro 4-2-3-1, pra 4-2-3-1 aberta, eu rendi, consegui os elites, e quando eu tava na 4-2-3-1 fechado, eu tava pegando ouro 1, então eu já percebi que é a formação que eu me adequo mais ao meu estilo de jogo, né. As instruções que eu deixo aqui são as mesmas, galera, manter posição, interceptação conservadora, a única coisa que muda é que no ofensivo eu coloco como esquema o pressão no erro e o equilibrado, e muita extensão e muita profundidade, já no defensivo eu deixo o equilibrado com muita extensão, mas pouca profundidade. E é isso, vamos lá então, galera, tá salvo, vou colocar o placar aqui na tela, a gente já vai buscar nosso primeiro adversário. Na tela então, galera, o nosso primeiro adversário, é um timaço, né, o Miss FC ali, vamos pra cima, é um belo time, bem montado, vambora. Hum, dei sorte ali. Eu fui dar o drible e ele marcou certinho, mas eu dei muita sorte ali no lance. A minha internet é muito boa, é 300MB de fibra, não tem problema de... não é minha internet, entendeu? O problema é a conexão do jogo mesmo. Boa, Kaká. Boa jogada ali pelo meio, vambora. Linda, boa tabela ali. Bela, boa jogada ali. Messi pro Ney. Devolveu o vovó. O Messi tinha dado o vovó antes, agora o Neymar devolveu. Boa. Bom jogo, galera. Conseguimos começar bem ali, 6x1. O time jogou bem, né, todos os jogadores de ataque ali participaram, né. Então, acho que foi um bom jogo, o Messi tirou 10. Eu nem sei quem fez mais gols ali, a gente teve muito mais finalização, mais posse e mais precisão no passe. Mas, se a gente for aqui na avaliação, o Messi fez um gol, deu três assistências. Eusebio, dois gols, uma assistência. Neymar, dois gols, uma assistência. Foi bem distribuído ali entre os três, né. E o Kaká, que foi substituído, fez um gol e deu uma assistência. Muito bem, o time todo jogou muito bem. Na tela, nosso segundo adversário ali, Frenéticos. O time da Premier, com o Chucky Lozano, com o Ierro Guardiola, o empréstimo ali do Maldini Moments. Bela, Bela troca de passes ali, achamos o Kaká, muito boa. É um outro indicativo de conexão, mas a gente faz um pouco drag back, não tem problema. Linda. Linda. Boa jogada ali na frente. Vamos lá. 2 barra 0. Vidal tá jogando muito, sim. Um gol ali do... Dois gols do Kaká, né. Bom jogo, ele não tava conseguindo jogar. 71 de posse ali. Não erramos nenhum passe. Tava difícil pra ele. Quitou. Vambora. Na tela, então. Time diferente também, com muitos jogadores ali com 5 de perna ruim, né. O Son, o Trezeguê, o De Bruyne. Tem o Mareza ali também. Gol horroroso. Gol horroroso. Tirou o goleiro ali. A gente tava dominando também, né. Continuar firme. É um time diferente ali, mas ele fez o Messi 9-7. Tem o Cristiano Ronaldo. Hazard 9-5. Valverde ali 9-1. É um time diferente, mas muito forte, né. Boa. Boa jogada ali do Eusébio. Até ia ser pênalti depois, acho. Mas ele fez o gol. Bela jogada ali pelo meio. Kaká fez. Bom gol ali. Bom gol ali. O cara quitou, é isso? Espero eu que o cara tenha quitado, né. Desligou o PS4. Vitória. Beleza. 4x0. Domínio total também ali. Pressão no passe não foi tão alta esse jogo, mas... Ainda assim foi alta. Galera, a gente tá 6x3. Mal, né? Peguei um verificado que me snipa toda a Santa WL pra jogar comigo. E depois eu perdi um jogo que eu acho que eu não merecia perder. E o outro jogo... O cara jogou bem. Foram jogos equilibrados. Eu não tô assim... Eu tava falando com o chat aqui da Twitch. Eu não tô me adaptando muito ao estilo de jogo do Kaká, né. Eu queria muito me adaptar, mas ele é bem pesado. E não tô com... Com o perdão da palavra, não tô com muito tesão de jogar, não. A gameplay já tá maçante. Enfim. E não é porque tá perdendo, perdeu o tesão, não. As vitórias, as derrotas... Pra quem fala que esse game você só reclama quando você perde... Eu só falo uma coisa. O melhor jogador do mundo desse joguinho, que é o Tex, não aguenta mais jogar esse jogo. Só está jogando pass e só está jogando football manager. Um cara que pega 30x0 indo no banheiro no meio das partidas. Ele faz live aqui na Twitch. Ele pega 30x0 e ele faz assim. Ele dá vontade dele ir no banheiro. Ele vai no banheiro no meio da partida. Aí o cara faz dois gols, né. Ele não tá controlando. Aí ele volta, cata o controle e vira. O cara quita, entendeu. Esse é o nível do cara. O cara pega 30x0 brincando. E o cara não suporta mais o jogo. Vocês podem jogar no YouTube e ver. O cara falou, a gameplay do jogo é quebrada. Não favorece o skill. É automática. E nem sempre o melhor ganha. Então, essa é a prova de que não é choro de quem tá perdendo. Porque se o cara que quase nunca perde não tá suportando. E nós como amantes do Ultimate Team, eu nunca vou desistir desse jogo. Eu nunca vou pro PESA. Eu nunca vou pro Football Manager. Eu vou lutar pela melhora. Só que é uma luta difícil, viu. Porque o jogo sempre vem bom. E a cada mês que passa, ele vai piorando, ele vai piorando. A cada atualização, ele vai piorando. Ele vai ficando mais automático. As pessoas vão descobrindo mais os macetes que fazem ganhar mais fácil sem precisar ter skill no jogo. E o jogo vai ficando pior. O FIFA 19 foi assim e o FIFA 20 tá assim. Então, eu não vou nem ligar muito pra vitória e derrota. Porque o meu principal objetivo é criar conteúdo. Então, eu vou criar minhas lives, eu vou criar meus vídeos. Ganhar ou não perder? Não tem. Eu não preciso de vitória. Eu não sou pro player. Se eu fosse pro player, eu estaria preocupado em ganhar. Como criador de conteúdo, eu não tô. Então, eu não vou perder a minha saúde por causa desse jogo. Eu não vou estragar meu fim de semana por causa desse jogo. Eu vou jogar. Eu vou dar o meu melhor. Se pegar Elite, pegou. Se não pegar, dane-se. Se eu quiser parar no ouro 3, eu vou parar. E pronto, aí acabou. Bom. E obrigado pelo apoio de todos que sempre me apoiam nos momentos felizes e nos momentos tristes em relação à gameplay desse jogo. O pessoal falou que saiu o POTM do Sancho. Vamos dar uma olhadinha? É o 89 dele, né? Que saiu como MAE, que você pode converter pra PE e pra ME, se você precisar, se assim for necessário. A carta parece ser muito boa, né? Muito boa aceleração e pique. As finalizações são boas, só não tem chute de longe, né? Tem boa visão, tem bom passe curto, excelente agilidade e equilíbrio, boa reação. A frieza é um pouquinho baixa, né? E o fôlego também é um pouco baixo, mas não tanto. 83 é ok. É uma boa carta pra você jogar com franco atirador, com maestro, ou com calibrado se você quer utilizar ele de meia pra ele chutar melhor ali a gol. Eu acho legal. E é um time 85 e um time 86. Eu acho que o preço tá justo, viu? Porque é uma carta, no meu ponto de vista, bem melhor do que o Tovan, que saiu. Porque o Tovan é 3 de perna ruim e 4 de finta. O Sancho é 4 de perna ruim e 5 de finta. Por mais que o Tovan finalize melhor, o Sancho tem mais in-game stats all around, né? Muito melhor drible, etc. Então eu acho que é uma carta que me interessa mais e é um pouco mais cara. Eu acho que vale a pena. Barato não tá, mas eu acho que tá um preço justo, digamos assim. E foi isso que saiu, né, galera? Não saiu mais nada fora do horário. Porque nem deu 3 horas ainda, é meio de pouco. Tá? Beleza. Galera, a gente jogou mais 3 jogos e estamos 9 barra 3. Conseguimos 3 vitórias. E vamos encerrar a WL hoje sexta por agora, com 12 jogos. Chegamos ao nível 13 aqui do pacote Ouro Premium Jumbo 26. Que é um pacote Ouro Premium Jumbo, mas ao invés de 24 itens, são 26 com 7 raros. Vamos abrir? É inegociável, né? Quem sabe a gente tira alguma coisa, mas pelo menos coisas pro farming ajuda esse pack. Que vem bastante jogador ouro. E consumível também, inegociável, é legal, né? Não, não é nem telão. É um UCL, então pode ser telão. Porque tá bugado, mas não é. Os UCL tão vendendo ainda, chat? Ah, não, é inegociável. Mas já expirou, né, o Grandes Confrontos lá, que pediu um monte de UCL. Tá? Muitos jogadores. Preparo os riscos de elenco, ok. Vamos fazer a troca aqui desse cara. Vamos fazer a troca aqui do Kennedy. Tá, o Kennedy é inegociável. Só que o time do Kennedy, eu já fiz, que é o Retaf, né? Então... A gente pode fazer um Melhoria Ouro, né, galera? Pra não descartar o Kennedy. Se a gente tiver ouro não raro, de liga que não tem DME. A gente pode fazer um Melhoria Ouro. Vamos dar uma olhada. Galera, deu três horas. A gente tem 20 packs farmados ali na loja. A gente tava fazendo o farmingzinho, né? Abaixou um pouco o caixa, mas bem de boa. Vamos ver o que que saiu. Acabei de falar na live que não ia vir o... O Garantia Midiicon. Eu falei, ah, os caras mandaram até Icon Prime no Swaps. Por que que ia vir o Midiicon, mano? E finalmente veio o Midiicon. Agora o mercado go crazy. Certeza. Um time 8x8. E dois times 85. Tá um preço justo até. Não tá um preço absurdo, não. Será que é repetível isso aqui? É repetível. Eu vou ter que fazer pelo menos um. A gente pode fazer tipo um agora, chat. Tipo, vida louca. Porque os dois times 85, eu não sei se eu tenho no clube. Mas... Eu vou precisar gastar? Não vou precisar gastar todo o caixa, entendeu? Vamos ver se a gente consegue montar um desses times aqui, galera. Galera, eu não pude resistir, né? É, eu tinha que fazer. Pelos memes, eu não posso deixar passar um Garantia Midiicon. Você sabe que eu adoro o Icon e eu tenho aquela sortinha com o Icon, né? Ontem não, mas ontem foi um dia típico. Então, nós vamos fazer. O primeiro time tá pronto com tudo que a gente já tinha no clube aqui, né? Então, é... Bem de boa pra fazer. Tudo primeiro dono. A gente não gastou nenhum dinheiro do caixa. Bem tranquilo. E ainda tem coisas que a gente vai gastar aqui, que a gente vai colocar no próximo time, né? Então, beleza. Tá no limite, 85 ali, 60 com seleção da semana que eu tô mandando o Torgen Hazard. Tá enviado, beleza? Vamos pro segundo time. Galera, feito o segundo time, tudo a gente tinha no clube também. Então, vai ficar só o último time pra gente gastar uma parte do caixa, né? Bem de boa de fazer. Bem tranquilo. Muito bem. Enviado. Terminamos aqui, então, o time 88. A gente gastou bem caro em alguns jogadores. Não foi muito, porque o mercado tá insano. O Oblak, a gente pagou 84 mil moedas. Ele vende por 60, normal. Só pra vocês terem noção. O mercado tá insano. Mas eu comprei porque eu falei, ah, vou terminar agora. Esse Armani aqui a gente pagou um absurdo também. Enfim. Mas a gente não gastou tanto. A gente tinha muita coisa no clube já, né? Então, eu tô até usando o Inform sem precisar, porque os 89... Valeu pelo resub, Guilherme. Os 89 estão tão altos que já tá o mesmo preço do Inform 89. Então, não vale a pena nem eu vender o bar erro pra comprar um 89 normal. Enfim. É agora. Tá 88. 50. Temos os packs na loja, mas eu vou abrir o icon agora já. Eu vou mandar o Akanji. Não tem problema. Valeu, Wellington, pelo sub. Seja bem-vindo à família. Ele tá terminado, então. E sobrou ainda 589 mil ali no caixa. Que tá bem de boa, né? Melhoria de ídolo médio. Agora, como o pessoal do YouTube também gostou e o pessoal da live gostou, nós vamos fazer por caçada. Valeu pelo sub, The Dark. Seja bem-vindo à família, parceiro. Eu vou abrir o icon. Deu 5 mil na live. Jesus! Nunca tinha dado 5 mil na live. Muito obrigado pelo apoio de todos. De verdade. Todos vocês moram no meu coração. De verdade. Eu vou desativar. Aí o pessoal vai conhecer a caçada. Eu vou abrir e eu vou esquipar. Eu vou esconder a tela e eu não vou ver. Aí eu vou mandar pro clube. E aí nós vamos caçar ele por nacionalidade igual a gente fez com o Crespo ontem. Que deu bem ruim. Hoje vai dar bom. Vocês vão ver. Tudo que eu quero... Valeu, Diguinho, pelo resub. Seja novamente bem-vindo à família. Tudo que eu quero é um goleiro decente pra usar. Porque o DGA não pega nada. Um volante decente. Melhor que o Arthur, que tem alguns midi-archam que são bons. Ou um zagueiro pra botar no lugar do Piquet. Mas nós vamos arriscar. Não tem... Mesmo que dê ruim, é pelo conteúdo e pra se divertir. Bora? Um gullet, né? Nossa, cara. Tá pedindo nada não, né? Você quer só o gullet. Bom, vamos lá, galera. Vamos fazer o esquema, então. Eu vou desativar a tela e nós vamos fazer a caçada por nacionalidade pra gente infartar de vez. Quando for ver Finlândia, Japão. Enfim. Sem mais delongas. Esconder aqui. Cliquei. Vou esquipar. Não tô olhando. Esquipei. Não tô vendo. Não tô vendo, chat. Eu não tô vendo. Eu vou mandar pro clube agora. Apareceu. Mandei pro clube. Ai, meu Deus. É agora. Japão? Vamos começar logo pelo Japão, chat? O chat quer que eu tire outro crespo. Mano, vocês... Que maldade, chat. Que maldade. País... Tem que começar pelo Japão. Porque não pode ser o Nakata, né? É o cúmulo... O cúmulo do azar, né, chat? Por favor, Iei. Não seja o Nakata. Não é o Nakata. Começamos bem. Vamos agora ver Finlândia. Porque eu tenho... Não sei por que eu tenho um trauma com Finlândia. Eu acho que uma hora eu vou acabar tirando o Lit Money em algum pack. Não sei por quê. Mas já passou o Nakata. Vamos ver Finlândia agora, chat. Não pode ser o Lit Money, né? Por favor, Lit Money em midi. Tá trolando, né? Nossa. Dá aquela demorada que você acha que vai se dar mal. Passou os dois piores, chat. Nigéria agora. Vamos ver Nigéria. Não é. O Ococha não é. O que mais, chat? Não, tem que ver os ruins primeiro. Vamos livrar os ruins. E depois a gente vê os bons. México? Tá bom. Vamos ver México. México eu também acho que não vai ser, não. É, não tem muita... Eu tenho certeza que não vai ser México. Isso eu nem tava tenso. Rússia? Mas Rússia eu fico feliz, se for. Rússia de coração. Se for o Yashin, eu boto no lugar do DGA. Não tem problema. Não é. Não é o Yashin. Dinamarca? Se for o Schmeich, eu boto no lugar do DGA também. É que pode também, seu Láutrope. Tá bom. Não é Dinamarca. Tá ficando bom, chat. Romênia. Não é. Não é Romênia. Ucrânia. Vamos nos livrar do Sheva. Tá ficando bom, chat. Tá ficando bom. Não é. País de Gales. Não, é País de Gales e eu tenho medo, chat. País de Gales. Eu vou confessar pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo porque tem dois, né? E os dois são inutilizáveis. Eu tenho um pouquinho de medo. Foi. Não. Aí. Escapamos. Escapamos do País de Gales, chat. Irlanda. Tá, vamos ver Irlanda. H aí é o alfabeto. É importante a gente estudar sempre. Valeu, Luico, pelo sub. Seja novamente bem-vindo à família, parceiro. Irlanda. Não é. Eu faço careta porque é o sofrimento. Irlanda do Norte. Vamos ver. O Best eu não ficaria triste, não. O lugar é bom. Dá pra usar, dá pra usar. Não é. Mais algo muito ruim, chat. Que a gente tem que ver. Suécia, né? Nossa, que medo de ser Suécia, cara. Que medo de ser o Larsson. Por favor, Iê. Não é. Costa do Marfim. Vamos ver. Costa do Marfim. Acho que a Costa do Marfim não é, não. Ah, tenho quase certeza que não é. Não é. Pronto. Gana. Gana seria bom. Esse Amid. Gana seria legal. Não é Gana. Bugária. Tem Bugária. Já tá acabando quase os que não é top 9, né? Não é. Meu Deus. O coração não aguenta, chat. Tem mais algum? República Tcheca tem que ver. É verdade. Vamos ver República Tcheca. Não é. Não é República Tcheca que eu tinha visto. Não sei. Já tô me confuso aqui, chat. Romênia eu já vi. Escócia. Escócia seria muito bom, né? Apesar que não entra muito no nosso time. Mas o Dalglish não é ruim, né? Não é. Agora só sobrou top 9. Sobrou top 9 agora, chat. Já vi todos já. Temos que ir pro top 9. Eu tô com medo de Argentina. Eu fiquei traumatizado de ontem, chat. Eu fiquei com muito trauma do Crespo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não! Valeu, Thiago França, pelo resub. Sejam novamente bem-vindos à família. O Crespo não é, chat. Meu Deus. Eu acho que eu quero ver Itália agora. Porque Itália sempre vem italiano. Mas pode ser bom como pode ser ruim. Vamos ver, Itália. Por favor, Ian. Ajuda. Ajuda a nós. Vai. Não! Apareceu tanto icon ali que eu quase buguei. Mas não é nenhum deles. Que esse aqui é o Pirlo Midi. Que eu já tinha. Tá com franco atirador. O resto é impresso. Passou a Itália! Meu Deus. Tem que ver Inglaterra agora. Que Inglaterra também pode ser muito ruim. Por favor, Ian. Não é! Não é! Não é! Nossa, quase enfartei de novo. Não é! Esses dois eu já tinha. São os midi. São os baby. Não é! Não é Inglaterra! Não é Inglaterra, chat. O negócio tá ficando bom, hein? Espanha. Espanha pode ser ruim também. Espanha eu tô com um pouco de medo de clicar, chat. Ser bem sincero com vocês. Espanha eu tô com medo. Tô com muito medo. Eu não quero. Espanha eu não quero clicar, chat. Eu tô com medo de ser o Ieo. Ser o Buyol. Não quero. O corpo não deixa, chat. É, tem que ter muita resistência. Se a gente sobreviver à Espanha, vai ser coisa boa, chat. Tem que ser coisa boa. Fui. Não, não é. Não sobrevivemos, Espanha. Mano, o negócio tá ficando bom, chat. Tá ficando bom. E agora? Qual que a gente vê? Ah, Zeus. Holanda. Não, é. Holanda... Meu Deus do céu. Que que... É muito difícil, chat. É muito difícil. O coração não aguenta fazer assim. Gullit? Gullitão? Tá ok. Tá ok. Eu não tô triste. Tá ótimo. Vai pra zaga. No lugar do Piquet. Tá bom. Conseguimos o zagueiro que a gente queria. Tá ótimo, chat. Eu sei que não é espetacular, mas tá bom. Um Coman ali. Não tá bom? Ele tem belos stats, chat. Eu acho que tá bom. De verdade. De coração. Eu tô feliz. Eu não sei se vocês acham ruim, mas... Eu tô feliz com o Coman, chat. Pra mim tá bom. E é bem onde eu queria. E eu posso até tentar começar com 3 atrás e usar ele de volante. Eu queria um zagueiro ou volante, e aí ele me mandou um cara que pode ser tanto zagueiro quanto volante. Eu não sei. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que tá de de. Pra mim tá bom. Eu não sei qual é o valor de mercado dele. A gente pode ver agora, mas eu acho que tá bom. A gente tem agora um cara que pode ser, tipo, os dois, né? É meio que uma moeda de troca que a gente pode pegar de volante ao zagueiro. Eu nunca testei ele no draft, mas eu acho que é bom. Bom, eu tô feliz, galera. De coração mesmo eu tô feliz. Galera, a gente fez um esboço, então. Colocando o Coman no lugar do Arthur. E aí a gente começa o jogo com 5 atrás, mas em game ele vai pra volância. Eu coloquei uma carta de motor nele pra aumentar um pouquinho o ritmo, aumentar a visão, passe curto, lançamento. Agilidade, equilíbrio, a condução, o controle de bola e a reação que eu acho necessária, né? Pra ser volante. E ele já tem uma defesa razoável e uma parte física boa. Então, com isso, o Arthur vai descansar um pouquinho e a gente vai testar esse novo icon que a gente tirou. E eu tenho até a possibilidade de colocar o Van Dijk no time porque ele tem o Strong Link do Coman agora. Porém, como eu já tinha falado, eu já expliquei isso, né? Tem gente que discorda de mim, eu respeito, mas... No FIFA 19, o Van Dijk era extremamente dominante. Ele era absurdo por causa da bola aérea. Pelo que ele fazia na defesa e o que ele fazia no ataque. Nesse FIFA não tem bola aérea. Então, nesse FIFA, os zagueiros precisam ser bons no solo, no mano a mano, com a bola no pé, entendem? E o Sérgio Ramos e o Piquet com a bola no pé são melhores, por mais que o Van Dijk seja mais dominante. Por isso que eu sempre prefiro usar o Piquet e o Sérgio Ramos do que o Van Dijk. Minha opinião, respeito quem discorda. Mas, por enquanto, vai ser isso. Colocamos o motor em game, galera. Vai ficar, então, na 4-2-3-1. O Coman vai ser volante junto com o Vidal. O Kaká vai ser meia, o Neymar ME, MSMD, Eusebio Centroavante e a linha de defesa é a mesma. Eu dei a camisa 5 para o Coman, que é a camisa que ele utilizava no Barcelona. Muito bem, galera. Chegou para nós, então eu fiquei feliz. O valor de mercado dele é 400 mil. É mais barato do que a gente gastou no DME, mas a gente nunca poderia comprá-lo, porque é uma glória de primeiro dono. E ele é um coringa que pode jogar tanto na zaga quanto de volante. Então, se eu quiser voltar o Arthur e tirar o Piquet, eu posso mudar tudo. Volto o Arthur, tiro o Piquet e jogo com ele de zagueiro. Então, por eu precisar de um zagueiro ou um volante, eu acho que está de bom tamanho. E é isso. Galera, foi isso por hoje, então. A gente não tem mais nenhum DME que saiu, foi só o Garantia Icon Mid mesmo, né? Não tem mais nada no Ao Vivo. A gente já fez a análise ali do Sancho, né? O Boys in Green a gente não vai fazer. Então, e os packs eu vou decidir... A gente vai decidir amanhã se a gente vai abrir ou se a gente vai esperar algum evento, porque não tem cartas especiais nos packs. Beleza? O pessoal da live pode ficar aí que a gente vai para o COD. Pessoal do vídeo, muito obrigado. E obrigado também da live. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.